Sejam bem vindos, é o estádio do Paul Face Arena aqui, e mais vamos se acompanhando Agora, mais 05 versus Bayern de Munique pelo Campeonato Alemão 2016-2017, Bundesliga O Mainz que está aí com, ele derrota aí contra o Ayrton Berlim por 2x1, do outro lado tem o time do Bayern, o Bayern que venceu o Bayern de Humberto por 2x1 lá na Laz Arena O Mainz que está em 9º lugar com 17 pontos, o outro lado tem o Bayern que está em 2º lugar com 27 pontos Vamos lá, caçando o Mainz na tela, o Mainz vem do gol com o Lossian, Borgic, Belogun, Ramalho, Donati, Hotman, Utsunari, Guzman, Córdoba e Atsil no ataque Esse é o time do Bayern, vamos agora, caçando o Bayern na tela, o Bayern vem do gol com Neuer, Lund, Maravil Martinez, Romeu, Alaba, Thiago, Alcântara, Xabi Alonso, Kimmich, Douglas Costa, Miller e Lewandowski Esse é o time do Bayern Vai rolar a bola aqui direto do estádio do Conference Arena aqui, Lund, Mainz, aqui na Alemanha De um lado mais, do outro lado é o Bayern, tá valendo e começa, começa a 14ª rodada da Bundesliga 2016-2017 Não, 13ª rodada O Douglas Costa, Douglas Costa posição legal, lá vem o time do Bayern Limpou o 1º, encarou o 2º, Douglas Costa habilidoso, cruzamento, Bebanara, chance do time do Bayern Tentando de rebote E olha o gol O Dubai Levan, Nobiski, Camisa 9 Pegou no rebote ali O goleirão deixou com o Levan, Nobiski, para levantar, acho que não, Clouas Levan, Nobiski, Camisa 9 Agora, mais um, mais zero Vai o Djiburic, um Mais ou mais, vai para cima, level mais, Hotman Vai passando, bobina, para, prende, Hotman Toca a bola com o Sandel Sandel toca a bola com o Guzman Guzman toca a bola Com o De Blast, De Blast tentando, jogado, tentando Conseguiu ali, o passe muito mal ali Fica no goleirão Neuer para a defesa Mandou para frente o goleirão Neuer O Maier Mandou para frente o Maier Recupera, Banchut Lá vem Banchut, domina Banchut Toca a bola com o Otzunani Otzunani vai levando Toca a bola Grande passe, sinal, goleirão com o Hotman Lá vem Hotman, deixando, dominando, deixando, cruzamento, Hotman Cruzamento, Manage, tentando de cabeça Neuer, saiu bem do gol e dando para a rama Final de primeiro tempo, a equipe do Confess Arena Aqui na Alemanha Por enquanto, 1 a 0 a favor do time do Bayern De Munique Resultado múltiplo para o Bayern Que clica aí pela primeira posição do campeonato Esse é o clássimo tempo Para o time do Bayern, já volta Para a bola do tempo Vai ter mudança do time do Bayern Vai entrar solto no card de Rosman Tá, Valente começa Começa o time do tempo Por causa do time do Bayern Por enquanto, 1 a 0 para o Bayern Resultado múltiplo para o Bayern Volta, segue o jogo E escanteia para o time do Bayern Ganhou esse conteúdo mais A vencida na cobrança Cedeu Lá vem cedeu na cobrança Vem bola na área Saiu cruzamento Cabeça Não conseguiu Pelo muito mal Outro cenário É tiro de meta Para Neuer Bateu Lá vem Neuer Taca bola por Rumi Rumi Vai tabulando Tenta deixar espaço Dois das costas Escapou do primeiro Taca bola por Xabi Alonso Posição legal Lá vem o time do Bayern Bonique Xabi Alonso tentando Car no chão Nada sério O jogo é o pé do goleiro Nossa Poffe a defesa E o contra-ataque Dubai de Munique Lá vem o Bayern Para o ataque agora Com o Thomas Miller Thomas Miller Escapou do primeiro E vem Miller Vai levando Miller Vindo doce Toca a bola Grande parça Sessão no meio E olha o gol Do Bayern de Munique Ed Levanta o Vizky Levanta o Vizky Não perdoa O segundo gol dele No jogo Levanta o Vizky Para a proleta A torcida Dos baraveiros O Bayern de Munique Amplia a vantagem Aqui na Alemanha 2 a 0 Para o Bayern Recupere da Córdoba Lá vem o Colombiano Toca a bola Com o Donati Donati lá na esquerda Tem chance de cruzamento Desculpa No ar Para a defesa Ele escapou do primeiro Não conseguiu Ela atrai ainda A favor do time do Mainz Lá vem Córdoba Lá vem Córdoba Lá vem Córdoba Lá vem Córdoba Córdoba para de baixa E vem o time do Mainz Dominou Vem a mais Tentando a jogada Para a frente Tentando a jogada No meio Não conseguiu o passe E o contra-ataque do Bayern E vem Lewandowski Lá vem Robert Lewandowski É bilhoso Lá vem o polonês Lewandowski Dominou Limpon Carou a marcação Opa Cai no chefe Falta É falta A favor do time do Bayern Está expulso O gobernador do Mainz A torcida vai A bala do mundo Está expulso O mais está com a menos E é falta Perigosíssima Para o Bayern Bateu Lewandowski É na caminho do gol Lá vem Lewandowski O cobrador oficial Do Bayern de Munique Vai arrumando O barreiro O juiz É falta Perigosíssimo Para o Bayern de Munique Bateu Lá vem Lewandowski Correu Bateu Lewandowski Para fora Viram Tende Palmejada Fim de jogo Aqui No confeição Ainda na Alemanha O Bayern de Munique Vence por 2 a 0 Fora de casa Resultado Muito bom Para o Bayern Que busca ainda O primeiro lugar Liderança Do Bão de Ziga Já o mais Ele mantém Onde pode ser Passado Por outros times Lewandowski Fez 2 gols Do Bayern E é isso aí Galera Se você gostou Desse jogo Deixa o like No vídeo Também se quer ver No canal Para a novidade Do Da WD5 Muito mais Deixa o que você pode Ficar no Facebook Do Facebook Back E compartilha Tudo bem Galera Canal Fiz Gays Tchumar Campo Falou